Fala galera, tudo bem? Mais uma vez eu sou o Roberto Tavares, estou aqui na cidade de Pindamonhangaba Estou nos locais mais altos aqui dessa região, são quase 2 mil metros acima do nível do mar, tá? Hoje não vai dar pra ver como no vídeo anterior as mais 16 cidades que dá pra ver aqui, esse local aqui, né? Como vocês podem ver, as nuvens estão tomando conta aí, né? Aí tem mais 16 cidades como Pindamonhangaba onde nós estamos, Tremembé, Taubaté, São José dos Campos Guaratinguetá, Aparecida, entre outras cidades aí do Vale do... Esse grande vale que tem aqui, né? É isso, né pessoal? Só pra vocês verem a paisagem, como mudou, porque tá muito frio, pessoal, né? Isso aí provavelmente vai estar dissolvendo aí depois das duas da tarde aí, né? Mas só pra estar deixando registrado aqui. E um detalhe que eu quero chamar a atenção da prefeitura do município de Pindamonhangaba Que é o seguinte, aqui está subindo o ônibus, tem que ver essa questão de autorização Olha, desorganização aí, nada contra os comerciantes, mas assim, tem regulamentação deles estarem ali Filma ali, por favor Prefeitura, se acontecer algum tipo de acidente, as pessoas perderam a sua vida aqui Estou deixando registrado isso aqui e vou entrar em contato com o Ministério Público Estadual Sobre essa situação, quais são as demandas que vocês têm feito pra resolver essa situação Porque não pode, o ônibus não pode subir aqui, tá? O ônibus foi lá, acabou dando a volta aqui, né? As pessoas, a prefeitura tem que fazer o quê? Políticas públicas A gente sabe que turismo traz emprego e renda, né? Pra poder ver esse lugar maravilhoso, essa paisagem linda e maravilhosa aí, né? Que a natureza proporcionou aí pra gente Então é isso aí Até mais